Eu sou o Gabriel, que é o que a gente passou hoje. A Capoeira, a Capoeira é essa aí. A gente queria uma família, que é feita, mas vocês são minha família. Eu tive que ir ao mercado, e os dias feitos, os dias feitos, os dias feitos e os dias feitos, 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 os dias feitos. E esse foi o evento pra deixar sobrado. Se eu morrer amanhã, eu morreria. Eu morreria satisfeito. E daqui nessa cidade do Rio de Janeiro, eu morro de dúvida, que é a dor de me amar. Eu morreria, aleluia, aleluia. Eu morro com maloca. Quando o bom Jesus nasceu, meu amado, toda a terra floreceu O anjo de São Gabriel regruntou pelos pastores Pastorinho de Bom Dia, Bolivio e Santa Maria Só fez estar numa porta, com sua capa roda Rezando sua oração, oração que ele vira, com Deus ele é menino Rezando Maria, Lisboa, Jesus Cristo não dá Todos os escravos derogados, dois das mãos nos perdem Pelas mãos correu a sangue, pelos pés dos limpaus E sem distante Madalena, a cruz é limpaus Exação se cunxada no nosso discurso, todo o nosso de passar E a exaçoração do escravo, pela mágica, de manhã e à noite E o amor se não morrerá, e o inferno irá A sua porta se aberta, para se enredar, amém E eu Camarado meu, eu já vou embora Camarado meu, eu já vou embora E até outro dia, meu bem E até outra hora Camarado meu, eu já vou embora E até outro dia, até outra hora Camarado meu, eu já vou embora E até outro dia, até outra hora E fica no meu, minha Camarada meu, eu já vou me embora, até outro dia, até outra hora E ficar, ficar saudade, meu bem, esperar e vai-te embora Saudade agora no mundo, meu bem, até outro dia, até outra hora Camarada meu, eu já vou me embora, até outro dia, até outra hora Loucura, ficar, ficar saudade, até outro dia, até outro dia, até outra hora Lá no novento, lá na roça do sertão E aonde se esconde o campeão, aonde se esconde o sacará Desce pela machada, procurando em batalha Chega o mês de fevereiro, as lamborilhas fazerão E o ar vai suar, aonde se morar, aonde se esconde o sacará Lá no ar vai suar, aonde se esconde o sacará Pega pra matar e fome, pega pra matar e fome Pega pra matar e fome, pra morrer e fome Pega pra matar e fome, pra morrer e fome Tem uma lua que brilha lá no céu O sol também brilha no céu Tem uma lua que brilha lá no céu O sol também brilha lá no céu O sol também brilha lá no céu Onde brilha no foguete Pega pra matar e fome, pega pra matar e fome O sol também brilha lá no céu O sol também brilha lá no céu Tem uma lua que brilha lá no céu O sol também brilha lá no céu O sol também brilha lá no céu A gente ia morrer Qual demais está lá no céu A gente ia morrer